Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Armored Warfare no canal do TTI1 e conforme o título do vídeo fala, facilidades e vantagens do Armored Warfare. O vídeo vai ser um pouco longo e eu dividi ele em duas partes. A primeira dela eu vou estar falando aqui a respeito do campo de batalha, das vantagens e a primeira que já me atrai como player de Watch é o que? As artilharias só funcionam no modo PVE e como os mapas do Armored são muito mais abertos e o Watch é mais corredor aqui te dá infinitas possibilidades de você poder jogar esse jogo e utilizar da melhor maneira possível o teu tanque. Afinal de contas, se você tem uma torre forte, se você tem um hold down forte você pode trabalhar o teu hold down e quem quiser te flanquear, que tente a sorte porque aqui o player vai ter que se esforçar para conseguir resultado. Você vai perceber agora que eu vou estar soltando aqui uma smoke isso aí traz uma dinâmica muito grande para o jogo, tá? Você solta a smoke e você vai estar utilizando o spot do teu aliado e vai estar protegido aí por essa cortina de fumaça que vai atrapalhar a visualização. Você está vendo esse olhinho amarelo aí na tela que é justamente o quê? significa que você está espotado e quando ele fica cinza significa que você ainda está sendo espotado, mas não tem mais ninguém diretamente espotando a você. Ou seja, um pouco diferente do Watch aqui o spot você basicamente vê essa luzinha amarela assim que é espotado talvez tenha um delay aí de um segundinho, não passa disso o Watch a gente sabe que tem um tempinho um pouco maior, se eu não me engano são 3 segundos, tá vendo aí? Eu fui espotado, automaticamente apareceu o amarelinho aí ou seja, eu estou sendo espotado diretamente. Outra coisa bacana que vocês vão ver aí que quando eu fizer a mira, ele já vai estar mostrando o quê? Tudo que tiver quebrado ou ferido ou tiver aí danificado vai estar aparecendo no meu scope. Quando eu dou o zoom, o que aparece? Se tiver amarelo, é porque está o quê? Danificado. Se tiver vermelho, é porque está completamente quebrado. Ou seja, quando você acerta o módulo, você vai saber se você deu a morraga você vai saber se você danificou a track você vai saber tudo isso você quebrou o tanque de combustível, tá aí motor quebrado, ou seja, tanque parado ficou vermelho, tanque ficou parado então, isso aí é outra informação muito valiosa para quem começa a jogar então, por mais que você não tenha aí uma tripulação completamente treinada e eu quero estar falando um pouco mais de tripulação aí pela frente você não vai ter esse problema você vai saber quando está sendo espotado, automaticamente e você vai saber qual tipo de damage você causou esse modo de batalha é um modo de batalha que eu gostaria muito que o World of Tranks trouxesse de volta que é basicamente ali, aquela linha de frente ou seja, você morre, você tem respawn você tem diversas bases de captura mas eu vou deixar para falar um pouco mais disso posteriormente, você vê ali eu estou indicando ali aquela parte do cap do bombardeiro e cara, dá uma dinâmica de jogo muito bacana então, quem sabe, a Wargame traga logo na verdade, ela já falou que vai trazer isso de volta para o Watch e eu, sinceramente, estou aguardando ansioso você vê, o inimigo utilizou a smoke ou seja, está coberto ali por alguns segundos mas assim que a smoke acabar ele vai terminar sendo espotado o jogo aconteceu o que ele fez? soltou outra smoke alguns tanques soltam uma smoke tem um reload de 80 segundos e alguns outros tanques tem ali 3 smokes ou seja, você pode soltar um combozinho de 3 smokes até recarregar a primeira você vê aí, a gente atirou foi espotado está o olhinho amarelo ou seja, estou sendo espotado diretamente quando fica cinza significa que eu ainda estou sendo espotado mas que logo mais eu não vou estar você vê aí, eu estou mirando no cara está mostrando ali dois itens quebrados e duas coisas sem funcionar espotado de novo, está aí acertei tanque de combustível, acertei motor então, pessoal, isso é informação isso é muito importante isso é uma coisa que eu gostei muito no jogo agora vai vir um pouquinho mais a parte chata desse vídeo que eu espero estar mostrando aqui para vocês o mais breve possível mas é muito importante e eu tenho certeza que vale a pena vocês conferirem esse vídeo até o final então fica com o Titio e vamos dar uma chegada direta na garagem sejam bem-vindos aí a garagem do Titio na verdade, esses são os meus tanques e vou tentar dividir aí conforme eu falei o vídeo em algumas etapas você vai ter aqui essas abas e eu vou estar tentando explicar para vocês cada uma dessas abas e quais são as vantagens que a gente tem aí primeiramente, aqui quando você está na garagem a primeira coisa que me atraiu no game é o que? esse Armor Calculator que é basicamente o tanque GG in-game ou seja, você não precisa de um site de terceiros para você estar verificando a blindagem do teu tanque ou penetração sendo assim, eu posso saber com o que eu vou furar esse tanque que eu estou utilizando posso colocar aqui para ver qualquer um desses tanques qual deles vai estar furando aí o meu tanque eu coloquei aqui quem vai fazer o veículo de ataque tem 15 armata e eu vou escolher aí quais são os tipos de munição e ele já vai me dizer aqui basicamente aonde é que eu vou ter tiro aonde é que eu não vou ter tiro partezinha verde é lógico, você vai ver aí vai ser mais fácil de furar vermelho vai ser difícil ele vai estar te dizendo aqui o que vai ser bloqueado o que vai dar bounce o que vai dar ricochete deixa eu colocar aqui na missão um AP e você vai ver aí aqui vai dar ricochete ou seja, aqui vai dar block aqui vai dar block então, muito bacana isso aqui é informação em game sem precisar de outra pessoa então você consegue ver aqui muito bem o que você pode fazer com o teu tanque e contra quem você pode você tomou aquele tiro muito absurdo quer ir lá olhar porque o cara te furou você vai conseguir basicamente ver aqui ou se você quer descobrir como furar teu inimigo aqui tem um armor map que ele vai explicar direitinho e aqui para armor piercing e aqui para o que? HE para tiros de HE ou seja mostra aqui bem direitinho também para vocês além do modelo você pode estar analisando aí o modelo do teu tanque esse aqui é o Merkava do tier 9 isso é muito bacana informações do veículo fácil de você estar visualizando aí apesar de que o que? o Armored está um pouco atrás do World of Tanks porque hoje a gente tem todas essas informações no outro só que em português e o Armored ainda não o Armored é tudo aí em inglês então fica um pouco complicado de você estar vendo isso daí vou falar um pouco aqui dos comandantes você tem diversos comandantes e cada um desses comandantes você pode desbloquear esses dois são comandantes premium que você você desbloqueia aí com dois mil de gold e alguns desses você consegue através do que? através de liberação de alguns veículos de linha esse aqui eu sei que através desse Sprout SD esse aqui o M113 esse daqui pelo Mercava Tier 3 eu posso desbloquear ele vou mostrar aqui para vocês aqui Mercava Mercava MK3 eu vou lá na minha garagem e olho o que? o Mercavinha MK3 quando eu vou na parte de Upgrades ele vai estar aqui disponível para eu poder o que? desbloquear ele e fazer a utilização do comandante lembrando que o comandante você pode trocar aí por qualquer um a hora que você quiser entre qualquer veículo não precisa estar o comandante treinado para esse veículo e a tripulação ela tem no máximo o que? cinco pontos que vão te dar aí duas skills então você tem que escolher muito bem as suas skills ou você pode aí também tá tentando fazer o que? dar um reset de skills e você vai terminar perdendo aí uma porcentagem de conhecimento mas é pouquíssimo não é tanta coisa aí então fica fácil para você estar fazendo uma outra coisa que vale a pena a gente estar levando em consideração aqui no Armored que me atraiu com certeza é o que? os tipos de munições você tem aqui como elas funcionam através desse desenho você vai ver a AP aí fazendo essa perfuração e você vai ver também a Hit fazendo o que? explodindo e jogando a carga de plasma sei lá do que para dentro do tanque você quando coloca aqui consegue selecionar os tipos de munição você consegue ver a penetração e o damage uma coisa que eu quero chamar a atenção para vocês é o que? você vai perceber aqui que a Hit ela tem o que? 550 de penetração e 800 de 550 de damage e 800 de penetração a AP ela tem menos penetração ela tem mais damage só que se você for olhar os valores da AP 1226 enquanto que a Hit 1547 se você for colocar essas munições elas não tem aí uma diferença de valor tão grande entre elas e o que vai fazer a real diferença é o que? em o que você está atirando a AP você vai ter mais facilidade para estar furando alguns tipos de armadura e a Hit ela não vai conseguir penetrar outros tipos de armadura você vê aí o ATGM que tem 800 de penetração com 608 de damage custa apenas 455 e a HE custa 585 ela tem bem menos penetração e muito maior chance de dar damage isso aqui para você pegar aqueles tanques em papel você dá um tiro desse você destrói basicamente o tanque que por inteiro vou colocar aqui no Stingray para vocês darem dando uma olhada no que o Stingray a munição Hit aqui que tem 500 de penetração e 500 de damage a munição AP dela tem 500 de penetração 500 de damage e 530 de penetração só 30 a mais ela vai custar muito mais caro 1202 e a Hit apenas 301 se você está jogando esse game eu recomendo que você utilize muita Hit para PVE conforme o Tito está usando aqui 40 Hit e 10 AP e se você estiver jogando aí o PVP vale a pena sim você está utilizando o que? muito mais AP do que a munição Hit aí você pode colocar aí 10 Hit no máximo o resto de AP que você vai ter mais sucesso outro tipo de munição bacana que tem aqui é o que? essa Rap que ela funciona de uma maneira diferente ela é uma munição excelente para você estar atirando por exemplo no Merkava porque vou estar mostrando aqui para vocês eu ainda não quero entrar muito em detalhe sobre as munições que a gente pode até estar fazendo um vídeo sobre isso mas já que eu comecei vamos pegar aqui o Stingray que eu falei que tem ali a munição Rap e o que que ocorre? você vê aí que munição AP o Merkava eu só consigo furar aqui só que se eu for colocar a munição Hip Rap não sei como é que chama você consegue furar com maior facilidade essa chapinha aqui de cima por que? porque essa munição ela fura muito bem o que? as chapas que estão anguladas abaixo de 75 graus conforme fala aqui ele explica o que? que chapas até 75 graus a munição ela vai penetrar sempre pela parte mais frágil da armadura então quando você pega uma armadura que é muito angulada até 75 graus você vai ter uma facilidade enquanto que a P o que que vai acontecer? vai dar uma uma combinação aí de 540 de arma enquanto que a a Rap ela só vai ter o que? o 174 que é justamente o armor padrão que você tem aí nesse tanque então fica muito bacana conforme o titio falou vai depender aí do que você vai estar atirando e o que não vai estar atirando pessoal pra esse vídeo não ficar tão longo eu vou encerrando ele por aqui então se você curtiu não esqueça de deixar seu like e se você quer saber um pouco mais clica aí e dá uma olhada na parte 2 que também já está no canal e dá uma olhada e dá uma olhada